Agora é terça-feira e olha só isso daqui pessoal, uma hora da tarde, tô sem fazer nada e olha o tanto que eu ganhei essa semana, 22 mil reais. Ah, beleza jovem, por que você tá mostrando isso? Eu não tô mostrando isso pra me achar não, beleza? Orgulho, ego, não, nada disso, essa não é minha intenção. Tô mostrando isso daqui pra você, pra você ver que existe um caminho, pra você ver que existe uma possibilidade, além de trabalhar das 8h às 6h em um salário que você sabe que você merece mais do que aquilo. Eu quero te mostrar que existe algo além do que ser escravo do seu trabalho, ou até mesmo você que tá desempregado, desesperado e não tá ganhando dinheiro. Existe uma vida além do que essa que você tá vivendo. No dia 13 de setembro eu vou fazer um evento gratuito, onde eu vou te ensinar a copiar e colar, você vai literalmente copiar e colar o que eu vou te ensinar pra conseguir ter esses resultados. E o evento é gratuito, você não vai pagar nada pra participar desse evento. Então se você quer saber mais, clica no primeiro link da descrição. E vamos nessa pessoal, porque eu tenho certeza que a sua vida pode melhorar. Nesse vídeo eu vou te apresentar um site que me pagou e que está pagando pra você realizar tarefas em 5 minutos. Isso mesmo, a cada 2, 3, 5 minutos você vai realizar uma tarefa e dependendo você vai conseguir ganhar uma boa quantia em dinheiro. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então pessoal, deixa o likezão e se inscreve no canal, é claro, pra você poder me apoiar e também receber vídeos novos todos os dias. Esse daqui galera é o maior canal de renda extra do Brasil, onde todos os dias eu estou aqui te trazendo aplicativos, sites e vários métodos pra você ganhar dinheiro. Vamos lá então gente, sem mais enrolações né, já vou abrir aqui com vocês. Pra começar, eu vou mostrar a prova de pagamento, tá galera? Eu vou mostrar a prova de pagamento aqui, beleza? Como vocês podem ver, eu fiz uma retirada no dia 2 do 9, beleza? De R$774,00, vocês estão vendo aqui. E eu vou entrar aqui agora na minha conta do banco, mostrar aqui no celular pra vocês verem o pagamento que eles me fizeram, tá? Então tá pagando certinho, eu já saquei muito dinheiro desse app galera, mas tipo muito mesmo, vocês não tem ideia, tá? Muito dinheiro, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, cadê, cadê? Aqui ó, mais R$758,00. Ah jovem, mas por que só veio mais R$758,00? Porque tem uma taxa, tá? Então eles descontam uma taxa, a taxa normal do site, isso daí é normal, tá? E paga no Pix, você vai receber no Pix galera, isso mesmo né? Então sem mais enrolações, vamos lá mostrar pra você essa plataforma. Como que funciona? Eu já mostrei ela aqui algumas vezes no canal, beleza? E lembra que eu falei pra vocês que eu ia atualizar vocês com aplicativos, sites, plataformas, enfim, que estão pagando? Essa daqui é uma delas, tá gente? Gente, não são todas as pessoas que gostam desse tipo de site, né? Desse estilo de plataforma, mas eu tenho que trazer pra vocês, eu tenho que atualizar vocês dos aplicativos e sites que estão pagando, tá gente? Então assiste esse vídeo até o final e aí você decide se você vai utilizar esse site ou não, tá galera? Vamos lá, primeira coisa, você vai clicar no segundo link da descrição do vídeo, vai ir pro meu blog e vai baixar o site por lá, tá? Baixar não, entrar no site, né? E lá você vai ser redirecionado pra essa parte aqui, onde você vai fazer o cadastro, ou seja, vai criar a sua conta. Então aqui você vai colocar o seu número de celular, lembrando, coloca o DDD da sua região e o seu número de celular, tudo junto, sem tracinho, sem maisinho, sem nada disso. Vai clicar em OTP, eles vão te enviar um código de verificação nesse número que você cadastrou e aí você coloca o número aqui, galera. Show de bola, não tem erro nenhum. Coloca a sua senha, clica em registro, pronto, já vai estar cadastrado no site. Eu vou logar aqui porque eu já tenho a minha conta, né? Então eu vou logar aqui no site, beleza? E vou mostrar pra vocês como que funciona, tá gente? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp deles, beleza? Do suporte da plataforma, um grupo do WhatsApp e também um grupo no Telegram, tá? Lá você vai conseguir tirar dúvidas e vai conseguir acertar as previsões aqui dentro do site, já vou te mostrar como, tá? Vamos lá então. Bom, aqui, primeira coisa, você vai vir em dados bancários, vai estar aparecendo aqui a minha conta, no caso, você vai clicar aqui em maisinho. E aqui você vai preencher todos esses dados da sua conta pra você poder retirar o dinheiro aqui dentro do site, tá? Então você vai colocar todos os seus dados bancários aqui pra você poder retirar, tá galera? Show de bola, vou voltar aqui, beleza? Aqui nós temos promoção, onde você vai convidar os seus amigos, então você clica aqui em link aberto, copia esse link, envia pra seus amigos e aí você já vai começar a ganhar dinheiro de graça. Lembrando que eles tem promoções aqui pra indique e ganhe, então compensa muito, tá gente? Beleza, show de bola. Essa daqui é a primeira parte de você ganhar dinheiro. Aqui em carteira, clicando aqui em recarga, é onde você recarrega dentro da plataforma, ou seja, você investe. Vocês já sabem, né galera? Eu sempre falo aqui pra vocês. Cara, se você quer investir, se você quer colocar um dinheiro nessas plataformas, fica em conta risco de você, tá galera? Eu não estou te obrigando, eu só estou te apresentando a plataforma. Diferente das outras plataformas que eu já mostrei aqui no canal, de VIP1, VIP2, esse daqui não precisa disso, tá? Isso daqui é uma plataforma de investimentos. Então, por exemplo, você vai investir R$10 aqui dentro da plataforma, né? Vai realizar os trabalhos ali, que eu já vou te mostrar como, né? Vai, né, apostar e tudo mais, e aí esses R$10 pode virar R$50, R$100, R$200, é claro, vai depender de você. Mas, pé no chão galera, toma muito cuidado, tá? Ah, jovem, não gosto de sites de apostas, que tem que investir, não tenho dinheiro. Então, usa os aplicativos que eu mostro pra você aqui no canal, tá? Aplicativos gratuitos pra você baixar no seu celular. Ah, jovem, esses aplicativos não dão muito dinheiro. Então, recomendo você assistir minha live, que vai acontecendo dia 13 de setembro, onde eu vou mostrar pra você como que você pode ganhar de R$5 até R$10 mil todos os meses, usando apenas o seu celular, sem aparecer, sem investir em um único real e começando do absoluto zero, tá galera? Então, show de bola, vamos lá. E, voltando aqui em carteira, tem a retirada, onde você vai sacar. Inclusive, eu vou sacar esses R$300 aqui, ó. Já vou enviar pra minha conta, clico aqui, ele vai pedir a senha, beleza? Pede a senha, clica em retirada e já vou sacar esse dinheiro aqui, galera. Vou enviar pra minha conta. Daqui a algumas horinhas, já vai entrar na minha conta. Show de bola? Vamos lá então, galera. Como que funciona? Você vai clicar aqui em período e é aqui que funciona o jogo, né? A aposta aqui do site. Sabe esses sites de day trader, de apostas, enfim, tá galera? Isso daí é totalmente legal, tá? Só que depende. Você tem que tomar muito cuidado, eu vou ser bem sincero com vocês. Por exemplo, não sei se você já viu que tem muitos sites de apostas esportivas. E tem gente que ganha dinheiro com isso, beleza? Tem também day trader, onde você aposta se o gráfico vai subir ou se o gráfico vai descer. Isso daí também é uma aposta, tá? Enfim, bolsa de valores. Enfim, tem várias formas, né? E esse daqui é um deles, só que ele é um jogo. É tipo um joguinho, né? Então, por exemplo, você tem que apostar um número e uma cor. Se naquela rodada cair o número e a cor que você apostou, você triplica o seu dinheiro. Se cair outra cor ou outro número, você vai perder o seu dinheiro. É basicamente isso. E aí ele fica, tá vendo que tem uma contagem regressiva aqui, ó? Agora, daqui dois segundos, ele vai mostrar qual foi a cor da rodada. E a cada três minutos, ele começa uma nova operação pra você operar uma nova rodada. Ó, caiu no vermelho o número dois, tá? Só que o que muita gente fica perdido aqui? Não é as cegas, tá? Primeiramente, tem um grupo, beleza? Eles têm um grupo no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição pra você. Onde lá, ó, vou mostrar pra você. Eles fazem todas as operações, ó. Cadê? Vamos encontrar aqui, galera. Eu tenho muito grupo aqui. Cadê, galera? Aqui, ó. Valorize, tá? Então, aqui, eles postam as operações. Por exemplo, determinadas horas do dia, eles vêm aqui e postam. Por exemplo, ó, agora aposta tal número, tal cor em determinado horário, entendeu? E eles dão dicas, né? Então, você não fica perdido. Aqui também tem a prova de pagamento. Enfim, tem tudo aqui. Então, você nunca vai ficar perdido nas suas operações, tá? Mas, eu vou dar uma dica pra vocês. Não é um bicho de sete cabeças, galera. Eu já postei algumas vezes aqui, inclusive, ó. Tem algumas falhas, algumas eu ganhei. Ó, aqui eu ganhei R$15,00, R$3,00. Aqui eu perdi, aqui eu perdi R$7,00. Acontece, tá, galera? Né? Então, igual eu falei pra você. Você pode perder, mas você pode... É, você pode ganhar, mas você pode perder também. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Aqui, ele vai aparecer todos os resultados das operações passadas. Então, se eu voltar aqui, vocês podem ver que é só você analisar. Além de ter o grupo pra te ajudar, você pode dar uma analisada nesse gráfico aqui, tá? Então, por exemplo, você pode reparar que nessa última rodada aqui, veio muito verde, ó. Muito verde. E a maioria dos números que vem verde é número 1, número 7, número 9, tá? Aqui vem um vermelho. Vem um verde roxo. Aí vem um vermelho. Vamos ver se já teve um verde roxo. Bom, eu acho... Vamos ver. Eu acho que pode ser que venha um vermelho, tá? Pode ser que eu erre, galera. Mas, pelas... Eu acho que tá vindo muito verde aqui. Então, pode ser que venha um vermelho, né? Eu vou apostar. O vermelho veio 2, número 8. Vamos ver, galera. Veio 8 de novo. Bom, eu vou apostar no 8. Eu vou apostar vermelho 8, galera. Vamos ver. Mas, igual eu falei, eu tô fazendo as pressas aqui. Só pra te mostrar como é que funciona, tá? Então, eu clico em Join Red. Vou apostar no 8. Tá? Ó. Clica em Confirme. E pronto. Se eu acertar, eu vou ganhar uma quantia de dinheiro. Beleza? Porque eu apostei 8. Então, o número 8... Lembrando que cada número vale 1 real. Postei no número 8. São 8 reais. Mas na cor vermelha. Beleza, pessoal? Basicamente isso, tá? Então, eu vou esperar. Eu já cliquei em Join Red, né? Ó. Já tenho que esperar aqui 30 segundos. Aí, depois, ele fecha a operação durante 30 segundos. E eu vou esperar, tá, galera? Lembrando, repetindo aqui pra vocês. Fica em conta risco de você. Eu tô te apresentando a plataforma. Eu tô utilizando. Ela tá pagando. Tem gente ganhando dinheiro. Mas aí, decide você, tá, galera? Eu mostro aqui pra vocês todos os dias aplicativos mais simples, tá? Isso daqui é algo mais avançado mesmo, se você quer arriscar. Mas, mesmo assim, né? Fica ao seu critério. Vamos lá, então, pessoal. Vamos esperar daqui 4, 3 segundos, né? Vamos ver se vai funcionar. No caso, vamos ver se a gente vai acertar, né? Olha só. Vamos ver. Vamos clicar aqui em prosseguir. Olha só. Caiu no número 3 no verde. Ou seja, eu acabei de perder. Infelizmente, galera. Mas, igual eu falei pra vocês, ó. Eu segui aqui e eu achei que ia cair no vermelho, infelizmente. Mas, igual eu falei pra você, eu fiz na pressa aqui. Quando você for fazer, você vai dar uma estudada no gráfico e tudo mais, tá? Mas, é basicamente isso, tá, pessoal? Como que eu recarrego, jovem? Simples. Você clica aqui em recarga, tá? Recarregar. Aí, você seleciona a quantia, clica em recarregar. Aí, ele vai pedir todos os seus dados e tudo mais. E aí, ele vai pedir um QR Code pra você colocar, tá? Mas, então, é basicamente isso. Se você quiser utilizar esse site, o link vai estar aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. E eu te espero no próximo vídeo.